Boa tarde, hoje dia 14 de outubro 2021, estamos aqui na Fazenda Palmital no preparo do solo para o plantio, plantio de milho verão, estamos aí com o Case Farmal 80 no subsolador e o LSP80, também todos os dois subsoladores de três artes lá no fundo, um LSU60 na grade niveladora. Essa área foi corrigida com calcário e gesso, aí o uso da subsolagem para incorporar esse calcário e esse gesso aí no solo. O gesso ajuda a descer mais o calcário um pouco, mas já para a gente ter os benefícios aí nessa produção. Estamos aí no trabalho aí, as chuvas estão boas, regulares, aqui já deve ter chovido mais ou menos 80, 90 milímetros, né? Estamos querendo começar o plantio amanhã. Está aí o nosso trabalho aí, ó. Boa tarde a todos aí e até o próximo.